Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos Música Na tarde desta quinta-feira, 31 de julho, a cooperativa de carroceiros esteve no Ministério Público Onde começaram a dar os primeiros passos para a liberação da extração de areia da sanga do Arroio Teixeira Foi que a gente constituísse um advogado, um assessor jurídico para a defesa da categoria daqui pra frente A gente tem, o doutor José Batista vai fazer a defesa toda da categoria daqui pra frente E encaminhar a documentação, a gente vai desarquivar um processo judicial Para pedindo a liminar que seja executável, mas isso aí é necessário federal Até com isso aí, a categoria está totalmente prejudicada É o momento de isso aí, não pode trabalhar Vamos se reunir agora, a semana que vem, com assessor jurídico para nós montar uma comissão Para chegar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores Para cobrar a situação que tem, que é um amparo social que é para dar para os carroceiros daqui pra frente E simplesmente nós vamos dibicar o poder público por uma audiência pública De todas as partes envolvidas, todos os órgãos competentes envolvidos Para tentar o trâmite e resolver o problema Obrigado Obrigado Obrigado